E aí, mais um presente chegou, chegou pra mim mais um presente, um presentão, um presente da Hotmart, a plataforma de curso onde os nossos cursos estão hospedados. Eu vou abrir a caixa aqui, eu já abri a caixa ontem, já vi que é muito legal, mas eu trouxe um presente aqui na caixa pra poder abrir aqui junto com vocês, pra que você possa ver comigo qual é o presente. Vou abrir aqui com vocês, tá aqui o presente, ó, presentão, deixa eu colocar a caixa aqui no chão, pra vocês acompanharem aqui comigo. A Hotmart me mandou esta caixa aqui, ó, muito legal, muito bacana, tem um quadro aqui lindo, fantástico, maravilhoso, me mandou algumas pulseiras também, marcando este momento tão importante para nós aqui. Eu vou abrir a caixa aqui, ó, uma caixa bonitona da Hotmart, onde o seu curso, né, você que está fazendo os nossos cursos, você tem aí o curso nosso hospedado dentro da plataforma da Hotmart. Então, a caixa tá aqui, bonitona, um fundo vermelho, assim, bem bacana, tal, deixa a tampa aqui. Aí ela mandou aqui, ó, tem uma mensagem, tá, tem uma mensagem. Eu vou ler essa mensagem, porque eu vou dizer assim, esta conquista nossa junto à Hotmart, esses cinco anos de parceria nossa junto com a Hotmart, rendeu muitos frutos. e aí a Hotmart, ela manda uma placa para nós e mandou aqui uma frase, um carinho muito especial. Ela diz assim para mim, parabéns, seus resultados são fruto do impacto positivo que você trouxe ao mundo ao levar a sua mensagem, talento e experiência para cada vez mais pessoas. Então vocês, meus alunos, estão aí, esta mensagem é para vocês também. Mas esta caminhada está apenas começando. Olha, conte conosco para seguir em frente com a sua missão. Vamos juntos, Hotmart. Eu, Hotmart, e vocês, nossos alunos. E aí mais uma frase para encerrar aqui, que ela diz assim, será uma grande honra estar ao seu lado durante suas próximas conquistas. Sim, obrigado, Hotmart, pela frase, pelo presente, tão carinhoso, tão gentil para comigo. E eu retribuo esse carinho para toda a minha equipe, né? Eu, Roberto, que sou eu, né? Minha esposa, Vilma, meu filho, Caio, que está sempre junto com a gente, ajudando nas edições dos vídeos, dando dicas especiais para a gente aqui, na área da tecnologia. E também o meu parceiro, João Paulo. João Paulo e toda a sua equipe, lá em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a equipe dele fica lá e a gente fica aqui em Sorocaba, ele dando esse suporte tão especial, tão direto da tecnologia para mim, para eu poder fazer o curso para vocês e para vocês aí, que são nossos alunos, receberem toda a orientação da parte da tecnologia, eventualmente, quando tem uma dificuldade ou outra. E junto com tudo isso, o João Paulo cuida das nossas estratégias de marketing para a gente poder alcançar e levar a nossa mensagem, essa mensagem positiva da reflexologia podal para o maior número de pessoas possíveis. Haja vista que nós já alcançamos aí, estamos aí para alcançar a marca de 4 mil alunos. É muita gente, a gente está trabalhando, ensinando reflexologia, aí há pouco mais de 5 anos que a gente vem nessa jornada da reflexologia podal. Só que o presente da Hotmart ainda está aqui dentro, você ainda não viu, vamos abrir junto? Vamos abrir junto. Tem a fitinha aqui, olha, eu vou tirar aqui a mensagem, né? Vamos ver como que tira a mensagem. Ah, tá. Mensagem é um, né? Um papel bonito e tal. Vou deixar aqui a mensagem aqui do ladinho. Aqui tem aqui um foguetinho da Hotmart, né? A Hotmart mandou para mim 5 pulseiras, 5 pulseiras, 5 pulseiras iguais a essa, que tem o logo da Hotmart, e está aqui, Hotmart Black. Hotmart Black é para os produtores de conteúdos digitais que alcançam algumas metas dentro da plataforma. E vamos em frente, nós alcançamos algumas metas e nós fomos presenteados. E esse é o presente, por que eu estou aqui mostrando o presente meu para vocês? Porque é uma conquista nossa. Você é meu aluno, você é minha aluna, Essa é uma conquista nossa. Tem um protetor aqui, né? Para proteger o grande presente. Olha o grande presente, está aqui dentro. Olha o grande presente. Um quadro, um quadro com a frase Cap Green, Hotmart Black. Roberto, Cap Green, continue, né? Continue trabalhando, continue avançando para que você possa ter cada vez mais resultados. Essa é a grande mensagem que Hotmart nos traz. Continue, continue sua missão, continue trabalhando para você conquistar cada vez mais resultados. Essa grande vontade, a grande missão, vamos dizer assim também, da Hotmart para conosco, de você continuar sempre buscando, de você continuar sempre alcançando seus objetivos. Então, o que é Cap Green? Continue, continue crescendo, continue crescendo. Então, quando a Hotmart me traz essa mensagem, me traz esse quadro, vamos tirar o quadro daqui? Acho que vocês querem ver o quadro. Deixa eu tirar o quadro aqui da caixinha. Olha aqui, ó. A caixinha está aqui, né? O quadro está aqui na minha mão. Então, continue, continue crescendo. Então, o que eu digo para vocês, continue crescendo, é vocês todos, vocês todas também, que estão junto conosco, continue crescendo no seu dia a dia, no seu trabalho. Você está aí desenvolvendo, está atendendo clientes, está tendo resultados. Então, continue crescendo, continue avançando mais, buscando mais clientes, buscando mais resultados. Então, quando a Hotmart me manda essa placa, muito carinhosa, já agradeço a equipe da Hotmart pelo carinho, né? De toda a equipe, toda a equipe, toda a equipe, porque até o nosso curso está hospedado na plataforma da Hotmart. Essa plataforma que a gente confia tanto para os nossos direitos como produtores dos conteúdos e para vocês também, que estão aí adquirindo os nossos cursos e que você tenha aí toda a segurança de tudo, tudo, tudo dentro da plataforma e a sua certificação do seu curso ao final dessa jornada. Então, Cap Green, Cap Green para mim, é o que eles dizem para mim, Roberto, continue crescendo, Roberto. Então, é uma forma carinhosa da Hotmart me parabenizar, parabenizar toda a minha equipe pelas nossas conquistas ao longo desses cinco anos e aí eu convido vocês também, meus alunos e minhas alunas, a adotarem Cap Green para vocês. Como assim, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você que está começando, que está começando a faturar seu primeiro cliente, seu segundo cliente, seu décimo cliente, você que já está aí faturando mil ou menos de mil ou mais de mil por mês, Cap Green para você. Continue crescendo. ó, esta placa é para você, meu aluno, é para você, minha aluna, continue crescendo, continue crescendo. Quem sabe está chegando a hora de você partir para você, fazer a sua transição de carreira. Você já pensou nisso? Muitas das nossas alunas, muitos de vocês que estão aqui, já estão aí em fase de transição de carreira, deixando aquela carreira que estava trabalhando, que estava tendo seus resultados, sua vida profissional, seus ganhos financeiros, mas chegou o momento da transição. Eu estou nesse trabalho, mas eu não estou contente, eu quero algo novo. E encontrou na reflexologia podal o seu novo caminho. E aí começa uma transição de carreira. Ou seja, você começa a dar mais tempo do seu dia para a atividade da reflexologia. Tem alguns alunos nossos que já fazem essa transição de carreira de um modo mais rápido e outros fazem essa transição de uma forma mais gradativa. Mais gradativa. Determinando mais tempo, determinando mais horas do seu dia para a reflexologia podal. Porque entendem que a reflexologia torna mais prazeroso o trabalho. Porque a gente tem que trabalhar com alegria. A gente tem que trabalhar com satisfação. E a reflexologia, o trabalho da reflexologia podal me dá muita satisfação, muita alegria de trabalhar. Então tudo o que a gente faz é com extrema alegria. A gente se cansa? Sim, a gente se cansa. Porque todo trabalho, a gente se cansa no trabalho. Mas ao final do dia, todo dia eu estou cansado. É um cansaço físico que depois que eu me deito, me recordo, vou dormir, minha cabeça fica leve. E eu sinto que eu cumpri a minha jornada, eu cumpri com alegria aquilo que eu me propus no dia. E eu fico motivado, sempre, 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 muito motivado para o próximo dia. Então, pra mim e pra todos vocês, Cap Green, continue crescendo. Se você já conquistou o seu primeiro mil reais durante o mês, coloque uma meta pra você. Opa, mês que vem eu vou trabalhar, vou me desenvolver, vou seguir o método do professor, simples, prático, objetivo. Quem sabe eu vou fazer mais cortesias, captar mais clientes e para o mês que vem eu vou projetar, faturar dois mil reais. Quando a gente coloca meta, coloque metas em sua vida. Colocou metas, colocou objetivos, objetivos claros, não objetivos fantasiosos. Começou hoje, já vai querer estourar o mês faturando cinco mil? Eventualmente, um ou outro consegue. Eventualmente, um ou outro consegue, como já conseguiram vários. Mas não é todo mundo que no primeiro mês, no segundo mês, já está faturando cinco mil. Por quê? Porque é gradativo. Você vai conquistar os seus clientes. Cap Green, pra você, continue crescendo. Ah, esse mês eu faturei 500 porque eu estou começando, né? Comecei a atender agora, turma de julho. Turma de julho está começando agora, está fazendo os seus primeiros 500 reais, daqui a pouco está fazendo mil reais pro mês. Quem sabe a turma de julho, quando fechar o mês de agosto, já está faturando dois mil. Ah, é isso que eu quero? Sim, é isso que eu quero pra você, meu aluno. Que você cresça de modo sustentável. Julho, julho, setembro, outubro, quem sabe lá em outubro você está faturando três mil, a turma de julho está faturando três mil. E a turma de maio? A turma de maio está um passo à frente. Turma de maio, quem sabe agora no próximo mês vocês estão aí entrando na casa dos três, quatro mil por mês. Ah, Roberto, mas qual é o... Até onde a gente pode chegar? Você determina o seu tempo, quanto de tempo você tem disponível para a reflexologia podal? Quanto tempo você tem disponível pra você fazer o seu keep green? Quanto tempo você tem disponível pra você continuar crescendo? Ah, professor, tem um limite, eu sei que tem um limite, não dá pra trabalhar vinte e quatro horas por dia. Não é saudável, humanamente é impossível. Não dá pra trabalhar todo dia doze horas, não dá também. Humanamente você vai se desgastar, vai cansar muito. Ah, qual é o ideal? Trabalho oito horas por dia. Poxa, oito horas por dia, dá pra fazer o quê? Dá pra fazer oito clientes. Ah, mas tem muita gente me procurando, professor. A minha agenda não tá dando conta, isso tá acontecendo com alunos nossos. Então, recado, uma dica de ouro, não dei nenhuma dica de ouro nesse vídeo pra vocês, uma dica de ouro pra vocês que estão aí, chega a hora, chega o momento seu que você vai precisar alterar o seu valor. É, o seu valor, quanto você cobra de cada sessão? Ah, eu comecei, o senhor falou pra começar com 50, eu ainda tô cobrando 50, professor, tô com a minha agenda lotada. Tá na hora de você mexer no seu preço. Tá na hora. Isso não quer dizer explorar o seu cliente, isso é uma lei de mercado, oferta e procura. se você alterar o valor, se você tá com 50, passa pra 60. Se você já tá com 60, passa pra 70. Se é o seu momento. Se é o seu momento. Porque também é saudável, preste atenção nisso, é extremamente saudável você alterar o seu valor. Por quê? Quando você altera o seu valor, você deixa o trabalho da reflexologia podal saudável. Por quê? Porque os alunos novos, os novos integrantes, eles precisam de espaço de trabalho. Sim, porque os novos alunos, os novos que vão chegar, eles vão começar com 50. Você precisa estar com 60, 70 lá na frente. É saudável. Ah, mas vai ter muita concorrência. Lê do engano seu, se você tá pensando em concorrência. Não existe mãos suficientes para o tanto de pessoas que precisam de terapia. Não existe mãos suficientes. Tem muita gente precisando de terapia. Por mais que a gente forme aí centenas, milhares de pessoas, vai faltar ainda a mão de obra. Vai faltar ainda a terapeuta. pergunta. Então, a Hotmart diz pra mim, Roberto, quer piguim pra você, Roberto. A Hotmart, ela me parabeniza pelas minhas conquistas ao longo desses cinco anos, mas ela não me acomoda. Tem duplo sentido isso aqui, ó. Isso aqui tem duplo sentido. Continue crescendo. é uma forma carinhosa de me parabenizar pelas minhas conquistas ao longo desses cinco anos, das métricas que nós alcançamos, número de alunos que nós alcançamos e outras métricas também. Mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer nessa métrica que Roberto, não se acomode, Roberto. Não se acomode. A Hotmart tá me dizendo aqui, Roberto, não entre na sua zona de conforto. Então, eu digo pra Hotmart, obrigado, Hotmart, pelo presente e obrigado pelas dicas do meio do Capgrim aqui, né? No meio dos parabéns, que é o continue crescendo, é não se acomode. Então, meu aluno, minha aluna, você quer mais na sua vida? Então, não se acomode. Ah, eu já tô ganhando dois mil por mês, fazendo uma renda extra, aqui onde eu moro dois mil já tá bom. Por que já tá bom? Se você pode mais, Capgrim pra você continue crescendo. Aluno meu, aluna minha, não se acomode. Não se acomode. Não pedir pra vocês aqui, pra vocês se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva aqui no canal, nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Gostou do quadro? Comente aqui abaixo, o que você achou desse quadro. Comente aqui, se você, deixa eu, sem dar reflexo aqui, tem luz aqui, vamos ver se eu consigo deixar aqui, sem dar reflexo das luzes. Comente aqui abaixo, se você aceita o desafio Capgrim. Comente aqui, vamos criar um desafio? O desafio Capgrim, o desafio continue crescendo? Vamos criar um desafio? Então, você é meu aluno, você é minha aluna, se você aceita, escreve aqui abaixo, professor, eu aceito o desafio Capgrim. Eu aceito, professor. Eu aceito e tomo pra mim esse desafio Capgrim. ou seja, você continuar crescendo. Eu preciso continuar crescendo. E não por uma simples questão de conquistar mais, ter mais coisas. É porque eu começo a entender uma coisa assim, se ao longo desses cinco anos, nós já estamos aí com praticamente quatro mil alunos, e que a gente fez uma conta aí, aproximada que, numa média, cada aluno, se for puxando a média, um mais, outros menos, outros menos, outros mais, cada aluno nosso, se eu for fazer uma média, pelo menos já atendeu próximo de 50 pessoas. Alguns mais, outros menos, mas achar um número médio, se você fizer aí quatro mil vezes cinquenta, a gente vai estar quatro vezes cinco, vinte, né? Mais dois erros, duas mil, vinte mil pessoas, é isso? É um número muito grande. Quatro mil vezes cinquenta. Se a óssea, quatro mil vezes cinquenta, será que é duzentos mil? É muito quatro mil. Vezes cinquenta, eu acho que são duzentas mil pessoas já impactadas de forma positiva com aquilo que eu venho fazendo e que minha equipe abraçou. Então, mais uma vez, obrigado minha equipe por abraçar essa causa da reflexologia podal, de ensinar a reflexologia podal para as pessoas que querem aprender, para as pessoas que querem aliviar as próprias dores e para as pessoas que querem ter a reflexologia como trabalho, aliviar as dores das pessoas. Muita gente está conseguindo, muita gente está fazendo e tendo resultados incríveis. Incríveis. Temos aí várias alunas, poderia comentar uma mais recente que esteve aqui no espaço terapêutico, a Cláudia, também veio do Paraná me trazer presentes, veio de Curitiba, tem um vídeo também aqui abaixo para vocês assistirem dela. e ela está faturando a média de 3 mil por mês e ela está com a gente desde janeiro deste ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sete meses, sete vezes 3, 21. Certo que ela não faturou todos os meses 3, porque ela teve um começo, mas mais de 15, uns 18, ela já faturou de janeiro para cá. Uma aluna, uma aluna, multiplica esse valor por 4 mil. Vai dar um número. Isso é renda. Nós estamos trabalhando, ensinando a fazer, gerando renda, gerando recurso, movimentando a roda da economia. Quantas coisas tiveram dificuldades nesse período. E o nosso setor só cresceu. O setor da reflexologia podal só cresceu. por quê? Porque as pessoas estão necessitadas de terapia. As pessoas estão necessitadas de massagem. Muitas pessoas. Por mais que eu forme milhares de pessoas, ainda faltará pessoas para atender quem sofre. ficaria esse convite para vocês. Em breve nós teremos espero que em breve a gente possa abrir novas turmas. Se você está interessado em nossos cursos, aqui na descrição do vídeo tem vários links. Tem alguns links muito interessantes para vocês. tem um link da sala de espera, vamos dizer assim, uma lista de espera dos cursos. Tem um link que é a lista de espera. Por que eu vou pegar esse link, professor? Ora, se você quer saber dos nossos cursos, saber em primeira mão quando vai ter uma próxima turma, se você estiver nesse, se você clicar nesse link, você vai receber a informação de forma privilegiada, antes que todo mundo. E depois aqui abaixo também, tem outros links, tem o link do Telegram. Eu estou com um projeto incrível no Telegram, projeto 365. Está no... Hoje, que eu estou gravando aqui para vocês, eu gravei o 11º episódio do Telegram. Incrível! Nossa, tem aí mais 300 e tanto? Sim, porque eu me comprometi com você durante um ano, durante 365 dias, trazer um conteúdo novo, novinho, para você, um áudio novinho lá no Telegram. Então, quer participar do Telegram, o link também está aqui abaixo. Então, para você não perder nada daquilo que a gente está produzindo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, aqui abaixo, né? Deixe uma mensagem, você aceita o meu desafio, Cap Green? A Hotmart me desafiou, ela me presenteou, e, Roberto, continue crescendo, carinhosamente, a Hotmart está dizendo para mim, Roberto, continue crescendo. E para você, meu aluno, minha aluna, eu digo para você também, continue crescendo. Cláudia, você já está faturando 3 por mês? Cláudia, ó, coloca 4 nos seus desejos para o próximo mês. Ah, você quer se espelhar na Cláudia? Você, meu aluno, minha aluna? Então, se você está faturando 1 mil por mês, coloca que você, no próximo mês, vai fazer 2 mil. se você já está faturando na casa dos dois, coloca que no próximo mês, você vai faturar 3 mil. Mas como que eu faço, professor? Dentro do curso tem as estratégias. Se você não está no curso, quer aprender essas estratégias, está tudo dentro do nosso curso. Ah, eu já estou com 3. Dá para chegar a 4? Dá. Coloca uma meta para você. 100 metas. Eu não consigo avançar se eu não coloco uma meta para mim. Eu estou com 4 mil alunos. A minha meta agora é bater 5 mil alunos. Agora, na próxima turma, provavelmente, a gente vai ter uma turma agora, talvez agora em setembro, a ideia nossa é bater 5 mil alunos. Dentro dos nossos alunos, né? 5. E aumentar, aumentar. Eu não posso me acomodar. E além de se eu me acomodar, tem um efeito negativo se eu me acomodo. Qual é o efeito negativo, professor? É o efeito negativo que eu vou ficar pensando. Se eu me acomodo, eu não estou ensinando as pessoas. Se eu não estou ensinando as pessoas, tem mais pessoas sofrendo com dor e que se eu tivesse iniciado uma nova turma, mais pessoas poderiam ter sido beneficiadas com a alívio da dor. Então, não é uma questão só de ter mais alunos. É uma questão de querer ajudar mais pessoas. Querer que menos pessoas sofram com dores. Querer que menos pessoas sofram com fibromialgia. Querer que menos pessoas sofram de depressão, ansiedade, pânico, enxaqueca, cólicas. Terríveis. meu desejo é diminuir. Diminuir. Posso ser aí com esse desejo aquele passarinho que está levando água no fogo da mata. Nossa, mas você está fazendo uma gotinha de água. É, eu estou fazendo a minha parte. Estou levando a minha gotinha de água no meio do fogo na floresta. Faça a sua parte. E para fazer a sua parte, Cap Green. Continue crescendo. Continue fazendo o melhor que você pode fazer hoje. Ah, mas tem uma pessoa fazendo muito, muito, muito e eu não consigo fazer. Faça o melhor que você pode fazer hoje. Se você quer se espelhar em alguém, é uma coisa. Eu me espelho em alguém para me inspirar em alguém. Mas não se puna se eventualmente você não conseguir fazer o mesmo que o outro está fazendo. Aí você vai ficar no parafuso. Então, o seu desafio, o seu desafio, o seu Cap Green, não é comigo, professor. O seu compromisso não é com o seu vizinho. Não é com a sua esposa, com o seu esposo. O seu compromisso é com você. A sua satisfação de crescer, se desenvolver, lógico que a sociedade vai te enxergar como uma pessoa vencedora. Mas, primeiro, faça para você. Isso não quer ser egoísta. Entendeu? Então, quando você pega para você, você assume verdadeiramente um grau de comprometimento. Poxa, eu me comprometi que eu vou me esforçar, eu estou faturando mil e o mês que vem eu vou faturar dois mil. Se comprometa com você. O que eu preciso fazer dentro da reflexologia para sair de mil reais por mês para dois mil? Está tudo dentro do curso. Está tudo dentro do curso. As dicas, fazer cortesia, captar clientes, fazer um atendimento diferenciado, o MDF, o módulo das dores físicas, o MAD, o módulo avançado das dores emocionais. Agora, mais recentemente, a gente tem a essência do ser. É tudo para ajudar você a crescer cada vez mais. Ok? Eu estou aqui desse lado para te ajudar. Capgrim, para mim, Hotmart me presenteou. Parabéns, continue crescendo. Mas, é como se a Hotmart estivesse dizendo para mim, Roberto, não se acomode. Nós somos parceiros. Estou aqui com a estrutura toda da Hotmart. O pessoal da Hotmart, se eles virem esse vídeo, também vai ser bem bacana. Mas, ó, fique esperto. Continue crescendo. Não se acomode. Então, eu poderia trocar o Capgrim ao invés de continuar crescendo para não se acomode. Não é ser um eterno insatisfeito. Não é isso? tem pessoas que ficam olhando só o lado negativo, não é olhar o lado negativo. Eu não sou um eterno insatisfeito, mas continue crescendo. Continue crescendo. Continue se desenvolvendo. Podia trocar essa frase também aqui, Continue se desenvolvendo. Continue crescendo. Não se acomode. Não entre na zona de conforto. A zona de conforto é uma zona perigosa. entendam isso. Zona de conforto é uma região extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Zona de conforto é perigo. Ah, mas eu não posso ter conforto. Pode e deve. Você precisa trabalhar para isso. Levar conforto para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Isso é uma coisa. Entrar na zona de conforto, baixar a guarda. Entrar na zona de conforto é você dormir com a porta aberta. Pô, tem que fechar a porta da sua casa, passar chave, trancar seu carro. Não pode deixar de qualquer jeito. Não se acomode. Cap Green para nós. Grande abraço. Hotmart, obrigado a esse presentão e vamos em frente. Vamos buscar e vamos ajudar cada vez mais pessoas. Eu quero ajudar cada vez mais pessoas. Eu quero saber se vocês, meus alunos, também querem. Eu sei que vocês querem. Sei disso. Mas a gente está aqui também para estimular. Eu sou estimulador. Quero estimular vocês com seriedade, alegria também. Não é trabalhar por trabalhar. Trabalhar com alegria. e crescer, crescer com responsabilidade, com ética. Cresça com ética, cresça com responsabilidade. Que o mercado está de olho em você. O mercado está de olho em você. E você vai se destacar. Você será na sua região, na sua cidade, o melhor profissional da área. Esse é o meu compromisso com você. Grande abraço, sucesso, compartilhe o vídeo. Cap Green para nós. Até mais. Tchau, tchau.